Anderson Souza, eita Minas Gerais, tem gente de Minas aí? Tá vendo? Tudo bem Anderson, como é que você tá? Vamos cantar bonito? Bora! Vamos lá então! Anderson Souza, direto do norte de Minas para todo o Brasil. Um dia eu desci, meu telefone tocou, me convidando pra tocar no cabaré. Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar. Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Só tinha pouco homem, mas tinha muita mulher. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Só tinha pouco homem, mas tinha muita mulher. Um dia eu desci, meu telefone tocou, me convidando pra tocar no cabaré. Um dia eu desci, meu telefone tocou, me convidando pra tocar no cabaré. Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar. Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Toquei, toquei, eu toquei no cabaré. Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher. Anderson Souza. E aí Anderson, clipe novo, sucesso. Graças a Deus, tá muito bom, né? Você viu lá, é um lindo clipe, né, que saiu. A participação da Cris. A participação da minha linda Cris e a minha linda Diana. Eita, e foi dois clipes, né? É o casal 2000 e o da secretária, que ficou show de bola com essa lindeza aqui. Olha que linda. Tá no YouTube, tá joia, galera? Mas as minhas deusas iluminam tudo. Opa, amém, amém. O telefone seu de contato é esse, não é isso? Isso, é o 11, né, aqui em São Paulo, né, que é do meu empresário. Certo. Isso. Quem que é teu empresário aqui em São Paulo? João Bahia. João Bahia. Isso. Então o telefone dele é 9, quer dizer, 011-98928-6807. É isso aí. Leva esse show maravilhoso. É isso aí. Eu queria o pessoal aí entrar no YouTube aí, né? E pesquisar lá, Anderson Souza 2021. Lá tem várias coisas legais lá. Legal. Como é que tá a nossa Minas Gerais? Tá bom demais, né? Leva um abraço pra aqueles mineiros. Graças a Deus. O pessoal tá todo ansioso lá. Eu falei que vinha aqui no seu programa, né? Coisa boa. Aí, o pessoal tá todo mundo ansioso. Curtindo. Muito bom. Obrigado. Quero convidar a Elie Moreira, a nossa dama, pra entregar você o troféu. Obrigado. Do programa de 12 anos. Obrigado. Do programa Cidinha Veig Convidados. Obrigado. Eu agradeço de coração a todos os participantes e o pessoal que estão aqui assistindo o programa. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe e parabéns mais uma vez por esse programa maravilhoso. Obrigado. Esses 12 anos que durem mais de uns 40, 50 anos. Eles querem me matar, você viu? Não. Tá jóia? Obrigada, amor. E eu agradeço. Bom retorno, tá bom? Fica com a gente que no final do programa tem bolo. Opa, eu vou ficar. Comer tudo bolo. Ah, que peninha. Terminou mais um programa Cidinha Veig Convidados. Nós prometemos estar junto com vocês na próxima semana. Beijo, beijo e tchau, tchau.